Oi gente, tudo bem? A gente vai precisar apenas de uma xícara e meia de flocão de milho Uma xícara de amido de milho, as xícaras são de 240 ml, tá? Misturamos, uma colher de café de sal Se vocês gostam com sabor sal, vocês deixam apenas o sal Se gosta de doce, então colocamos 3 colheres de sopa de açúcar Eu gosto doce O ovo Uma colher de sopa de fermento químico e uma colher de sopa de manteiga Vamos dar o ponto com leite 80 ml de leite é o suficiente Você vai acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo Esse é o ponto da nossa massa Simplesmente vamos pegar um pouco Fazemos uma bolinha e passamos no amido de milho Vamos levar no forno dos S grau aproximadamente uns 15, 20 minutos Espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos Até o próximo Fica uma delícia para tomar com o café, gente Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é isso?